De volta com o TVC, já vamos direto para os sorteios. Família é tudo, valendo o Cacheadora ou Babylize, mais o par de ingressos dos cinemas, mais o par de ingressos para o Aqualinda. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Ai meu Deus, meu coração. Quem será o sartudo? Quem será a sartuda? Meu diretor. Não sei o que aconteceu, travou. Meu diretor. Muito bem. Sandra Mara Batista, final do telefone 591, é a grande sartuda. DDD64, viu gente? Sandra, nossa produção vai entrar em contato contigo para você retirar o seu presente, tá bom? Feliz Dia das Mães.